Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. A presidência convida a nova deputada Carla Machado para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, boa tarde. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 35ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 18 horas e 6 minutos. Lida. Lida, ata. Iniciamos o nosso expediente. Não havendo orador escrito, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem de dia. Está suspensa a sessão. Deputado, vamos fazer uma resposta.